Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Que sorte, hein? Quatro jogadores. Esse pier aí que tem aí é do... Daquela praia lá da... É Califórnia, né? Que tem isso aí. Esse aqui é maneiro, velho. Esse aqui é da hora. Foda que isso aqui é difícil, velho. O que é fácil, assim, de chegar até o 10 lá é aquele que... Que os cara... É tipo um... Um local lá de construção lá. Eu esqueci o nome. Esse aqui é um pouquinho difícil também. Calma aí que eu tava esquecendo como é que fazia, velho. Que foda que eu tô sem... Ai, caralho. Ai, olha o vacilo. Olha o vacilo. Olha o vacilo. Ai, ai, ai. Olha o vacilo. Ai, corre, cabaço. Ô, meu Deus do céu. Foda o foco, caralho. Foda o foco, caralho. Foda o foco, caralho. Foda o foco, caralho. Não me xinga, não. Desacostumei geral mesmo. Morre aí, caralho. Morre aí, caralho. Morrendo ali, cabaço. Sai fora, cara. Meu Deus, mano. Que porra, velho. Isso que dá, né. Ficar sem jogar, mano. Tá foda, velho. Dinheirinho. Cadê as armas, mano? Cadê os coletes, cara? Arma... Os caras já pegou tudo, velho. Tomar no cu, velho. Colete. Saindo da sobrevivência. Maravilha. Tinha um karaoeira e saiu, ó. Cara, tem que ter um lugar pra... Ficar camperando, velho. Aí, ó. Não pode ficar assim no meio, caralho. Pariu, velho. Sai, 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 sai. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, 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 ai. Eu vou morrer, eu vou morrer. Puta que pariu. O que que eu tô fazendo, cara? Mata aí, cara. Meu Deus, velho. Puta, o outro também saiu, velho. Ah, não, velho. Agora só tem eu e o cara, né. De novo. Ai, fudeu. Tô morrendo, cara. Tô morrendo, cara. Eu acho que não vai dar certo, não. Porque o negócio tá feio, mano. Os caras saíram, mano. Caralho, subi de nível. Tava demorando pra subir de nível. Da última vez que eu joguei, né. Ah, vou ter que ficar campeando em algum canto aqui. Porque se não, mano. Esperar vir, né. Foda que vem de todos os lados aqui. O cara vai morrer, mano. O cara vai morrer, velho. Sai daí, cara. O cara tá andando ali e vai morrer, velho. O cara tá ali no meio, velho. O cara vai morrer, velho. É. Acho que o cara sabe jogar. Não, tem dois ainda. Ainda bem, tem dois ainda. Eu vi sair dois. Tinha, então, cinco, né. Contando comigo. Eu que tô moscando. Saiu dois, mas ainda tinha mais dois ali. Colete. Preciso pegar colete ali na cara do caramba ali. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Colete. Ah, eu vou ter que ficar pra aqueles lados lá, né. Senão... Vai dar certo, não. Ficar aqui no meio. Fudeu, mano. Cadê, velho? Cadê, velho? Caralho. Dá um G nesse helicóptero aí tiozão, aí valeu, abateu o helicóptero, tem uma fase do deserto que também é maneiro, ta que páreo, essa mano não ta mantendo legal não, tamo na quarta onda, falta mais 6, na quarta onda já vem helicóptero, agora acho que vai vir 2 helicóptero, matei 7 de novo, cabaço, cara eles tão num canto que eu não sei onde que é, ai engancha no cenário, os cara pegou todos os coletes, pô não me deixa na mão aqui não cara, ai eu chego perto e os cara vai embora velho, ai não né. Pô, to sem colete mano, ta foda bicho, cadê velho, esse aqui é bom que acostuma mano, mano que porra é aquela velho, cadê velho, ai caralho, caralho, sai filha da mãe, mano eu eu vou me lascar aqui não, eu vou morrer velho eu vou morrer velho ai 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 Que merda vei Ó, bugou o bagulho velho, tem hora que buga essa porra velho Matei só 4 Tinha um cara que tava se escondendo em umas bandas aqui velho Vou pegar a porra do colete ali, saúde, pelo amor de Deus, eu vou morrer assim velho Olha o desespero, olha o desespero Olha o desespero cara Morreu velho, agora fodeu cara O cara morreu, fodeu E aí E aí F*** o nada Era aqui Não era aqui não Mas Nossa E aí carai Ah mano Fiquei muito desesperado Não dá não É que eu tava tentando Achar um lugar lá Que eu tava sempre Se escondendo Eu não ganhei 6 mil Nessa porra Tá f*** Tchau 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 Tchau